Olá meus amigos, tudo bem? Eu estou aqui em Manaus, você pode ver ao fundo um pouco da região da Amazônia e hoje eu quero dar uma mensagem muito especial para você. Jesus disse, eu sou a videira verdadeira e vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque separados de mim, nada podeis fazer. Que nesse dia você mantenha o foco em Jesus, a comunhão através da Bíblia, da oração, do louvor, através desse momento íntimo com Deus. Somente assim você vai permanecer em Cristo e permanecendo em Cristo você vai ser uma pessoa abençoada e uma pessoa feliz. Porque o nosso maior desafio é justamente permanecer todos os dias em comunhão com o Pai Celestial. Que você tenha um bom dia, um dia cheio da graça de Deus. Que você tenha comunhão durante esse dia e todos os dias da sua vida. E que o poder do Espírito Santo dirija seus passos e que você possa estar cada dia preparado para a volta de Jesus. Nós estamos orando todos os dias por você e também por sua família. Deus te abençoe, vai na paz, segura na mão de Deus e seja feliz com a bênção do Pai, com a graça do Senhor. Amém.